Aê, esse daí é o canal hit do Fluxo, o canal número um do Mandelão MC Fernandes e X na área, se joga danadinha Cheguei aqui no Fluxo, nesse hit de bailão Várias novinha dançando, que delícia meu irmão O uísque energético para a noite embalar Pega várias novinha até o dia clarear Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Eu sei que cê tá louca, louca pra perder a linha Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Eu sei que cê tá louca, louca pra perder a linha Aqui no Elipa ela tá perdendo a linha Aqui na Marconi ela tá perdendo a linha Aqui na 17 ela tá perdendo a linha Em todos os bailão elas estão perdendo a linha Cheguei aqui no fluxo, nesse hit de bailão Várias novinhas dançando, que delícia meu irmão O uísque energético para a noite embalar Pegar várias novinhas até o dia clarear Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Eu sei que cê tá louca, louca pra perder a linha Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Eu sei que cê tá louca, louca pra perder a linha Aqui no Elipa ela tá perdendo a linha Aqui na Marconi ela tá perdendo a linha Aqui na 17 ela tá perdendo a linha Em todos os bailão elas estão perdendo a linha Tchau, tchau.